Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, eu vim mostrar para vocês o jogo de banheiro bico duplo. Pessoal, esse jogo, eu fiz ele de cabeça, tá? Ele é um jogo simples, olha, eu não achei no YouTube ele inteirinho, essa parte aqui sim tinha, mas com outros bicos, né? Então, eu fiz eles sem olhar por vídeo porque não tinha essa parte aqui, eu só dei uma olhadinha num vídeo como iniciava aqui com quantas correntinhas e depois eu fiz todo o resto sem olhar. Olha, é com cinco peças, o tapete da pia, do vaso, o encaixe do vaso, a capa da caixa e o porta papel com três lugares, todos aplicados flores com duna. Eu fiz ele com barbante, gastei para fazer ele três novelos, mais ou menos uns três novelos de barbante de 610 metros, tá? Um novelo e meio do preto e um novelo e meio do branco, tá bom? É, o que eu queria dizer mais? Ele é assim, um jogo bem fácil de fazer, tá? Simples. Eu somei assim, para fazer ele com barroco, vai gastar mais ou menos uns quatro novelos de barroco de 400 gramas para fazer ele, tá? Uns quatro novelos e meio, mais ou menos, para fazer esse jogo. Então, para fazer com barroco, você vai ter que vender ele por uns 350, 360 aí. Para fazer ele no barbante, eu cobrei para fazer ele 250, tá? O jogo completo. 250 esse jogo aqui, tá bom? Mais ou menos, gastei uns 40 e... Vamos, digamos, deu uns 45 com as etiquetas de material. Fora a mão de obra, tá? Que vai para fazer. Mais ou menos, bem pegadinho. Leva uns dois dias e pouco para fazer ele. Uns três dias para fazer todo ele com as flores, tá bom? É... Eu vou deixar na descrição ali do vídeo para vocês verem... O material que eu usei é o branco e preto, né? Esse não tem... E o Duna, né? Aquele verde tradicional e o branco também, todo mundo sabe. Eu acho que nem precisa, tá? Deixar aí na descrição. É... Já vou pedindo para vocês aí, deixe seu like aí no vídeo, que me ajuda bastante. Compartilhe. E... Talvez, mais tarde, eu venha gravar esse jogo para vocês. É um jogo, assim, bem bacana e bem bom de fazer. O bico fica muito bonito. Um bico rendado, né? Eu fiz aqui, ó. Aqui, duas careiras de... Nessa primeira aqui, eu fiz duas careiras de leque. E depois, a careirinha de ponto baixo. Com o ponto baixo em relevo aqui, tá? E aqui por baixo... Então, eu trabalhei duas careiras de pontos altos e três careiras de leque. E depois, a careirinha de preto aqui, para contornar. Tá bom? É... Eu vou deixar para vocês também as medidas aqui, para vocês verem o tamanho que ficou. Ficou um tamanho bem bom. Então, pessoal. O tapete da pia, ficou com 71 de comprimento por 47 de largura. O tampo do vaso, ele ficou ao todo 58 centímetros de comprimento por 48 de largura, tá? E o tamanho da aredinha dele, eu fiz um tamanho maior porque a cliente me pediu. Então, o tamanho é... Só a parte da aredinha é 40 por 32, tá? O encaixe do vaso ficou com 54 de comprimento por 45 de largura. Porto-papel com três lugares e a capa da caixa de 38 de comprimento por 16 de largura, tá? Então, essa daí, mais ou menos, as informações que vocês precisam para vocês quiserem fazer um jogo desse daqui. Então, ele é simples. A parte do meio do preto, como eu falei para vocês, já tem. Já tem aí vídeos. Só que tem aí, mas eu achei um vídeo aí. Mas, os tapetes são menores, tá? Então, eu fiz maior. E aí, você faz o tamanho que você quiser. Tá bom? O porta-papel, eu fiz ele uma careirinha de preto aqui no meio, tá? Eu fiz ele com 77 corantinhas. Virei na quarta. E aí, corinchi de pontos altos. Depois, eu fiz um contorneio ao redor com uma careirinha igualzinha essa daqui, ó. E depois, mais uma de ponto baixo para mim fazer, tá fazendo os leques, tá bom? E é isso aí. Ficou muito bonitinho o jogo, gente. Eu amei. É, as florzinhas bem aplicadinhas. Ficou lindíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu estarei respondendo todos vocês, tá bom? É... Se inscreve aí no meu canal, você que ainda não é inscrito. E... Desde já agradeço a todos vocês, tá bom? Eu também tenho um outro canal aí, Artes da Ju. Se vocês quiserem estar se inscrevendo, eu também estou postando lá. E... É... Quero também trazer, assim, outras coisas diferentes naquele canal. Assim que eu começar a gravar de novo, tá bom? Desde já agradeço a todos e... Beijos. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.